What? Eu sou o Vlad Olivan. Neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre Dampen. Vejam, eu vou clicar uma esferinha bem pequenininha aqui, Display Guru Shade Online, e vou mudar a configuração dela para Ecosiedron, ok? É uma bolinha diferente. Neste outro vídeo que eu já mostrei para vocês, ok? Eu vou pegar esta textura aqui, eu posso dar um Ctrl C nela, Windows, volto aqui, Ctrl V e aplico, ok? Apenas para a gente ter uma textura bonitinha, ok? Ainda aqui vou pegar um cilindro, vou pegar um cilindro em Z, ok? Este Z, ele tem aproximadamente 200, vou dar 100, não, vou deixar em 200 mesmo, ok? E vamos fazer o seguinte, vamos tirar os caps, e assim eu consigo ver a nossa bolinha, e no slice, vou clicar, clicar no slice e, ou seja, eu tenho esta configuração aqui, ok? E esta configuração aqui, se é que vocês se lembram, vou com o Spear aqui, vou botar ela num cantinho aqui, é, eu posso começar, começar, vamos lá, a colocar as minhas simulações, Collider Body, no cilindro, Simulation Rigid Body, o que vai acontecer? Tuff, vai acontecer isso aqui, eu já mostrei para vocês, vocês já sabem porque o cilindro, está com esse problema, e eu vou precisar, vamos ver o que acontece, se eu venho aqui no meu cilindro, vou até subir ali um pouco mais, e no cilindro, aqui, eu tenho um Collision Automatic, eu vou colocar um Static Mesh, ok? Vamos ver o que acontece, acontece isto aqui, ok? Basicamente, existem uns vídeos muito bacanas, de um cara chamado Vanerstad, ok? Que mostra, um contínuo, ok? Um looping, de ferinhas fazendo esse tipo de, esse tipo de simulação, mas eu posso afirmar a vocês, que não é isso que ele usa, ok? É um processo diferente, que eu até posso vir a explicar, mas, num momento, como nós estamos falando de fórmulas dinâmicas, o que me interessa mostrar, é, como que a gente produz, esse tipo de resultado, ok? Deixa eu mostrar para vocês, algumas possibilidades, é, do que a gente está mostrando, aqui, vejam, eu liguei uma luz, é importante quando você liga uma luz, você ligar um Shadow para ela, ok? Vamos, até, vou dar um Shadow Map Soft mesmo, aumentar o número de, é, de Shadow, ok? E vou fazer o seguinte, vou criar alguns, algumas coisas aqui, o que eu estou querendo mostrar para vocês, vejam, eu posso vir aqui, colocar uma câmera, é, ativar a minha visualização de câmera, e, eu posso, diretamente, vejam, clicar em Depth of Field, por exemplo, ok? E nesse Depth of Field, vamos mudar isso aqui para 1.4, vejam que, a gente consegue, um processo de desfoque aqui, bem maior, vou tentar 3.2, no nosso objeto aqui, e ele, mesmo na visualização mais, de preview, eu consigo ver detalhes, que, do que eu estou fazendo, o Cinema 4D, R19, permite esse tipo de, estudo, de acabamento, ok? Vejam que, uma das possibilidades, eu, de propósito, aqui, vou ampliar bastante, o meu Depth of Field, vejam o seguinte, vou mostrar algumas coisas para vocês, que são possíveis, uma delas, que é muito interessante, é, por exemplo, eu coloco, a minha Sphere, como o foco do objeto, e, vejam, só ele está focado agora, enquanto, o restante do, vejam, o restante dos objetos, estão, com uma espécie de macro, aqui, ok? Isto é, muito legal, uma das coisas, que eu pretendo fazer, a gente vai, fazer mais, cerca de uns, aproximadamente, uns 10 vídeos, sobre, Dynamics, ok? E, na sequência, nós vamos começar a falar, sobre, render, porque, a gente precisa, começar a definir um render, para a nossa bonequinha, e, muito provavelmente, o render, que a gente vai definir, é o Octane. Mas, para isso, a gente precisa, fazer uma série, de vídeos, explicando, como ambientar, o render Octane, no nosso projeto. Basicamente, um bom render, ele é função, de, você poder, é, adotar, uma boa biblioteca, ok? E, isto, é, uma coisa, com a qual, a gente vai, conversar, no devido tempo, ok? Por enquanto, a gente, ainda, tem, um compromisso, de, mostrar, para vocês, quais, são, as, fórmulas, físicas, que, implementam, o, Motion Design, no Cinema Foldy, ok? Isso, ele, é, imbatível, não há, outro, software, que, faça, o que, ele, faz, em termos, de, realidade, física. Mais, que, ele, só, o, Roudini, que, aí, ele, faz, uma, realidade, plástica, realmente. É, um pouco, diferente, do, processo, do, Cinema Foldy, mas, o, Cinema Foldy, é, muito, parrudo, como, vocês, estão, vendo. O, que, eu, acho, interessante, de, mostrar, aqui, vejam, é, eu, posso, fazer, ajustes, nessa, câmera, e, mesmo, assim, eu, não, perco, o, foco, sobre, o, meu, objeto, que, é, muito, interessante, ok? Vejam, eu, posso, clicar, nas, duas, é, nos, meus, dois, tags, aqui, ok? Se, eu, quiser, fazer, mudanças, vamos, por exemplo, mudar, o, Friction, de, ambos, ok? Vejam, que, a, energia, do, do, objeto, se, mantém, um pouco, mais, ok? E, vamos, mexer, no, bounce, por exemplo, vejam, que, essas, coisas, ajudam, a, gente, a, ter, uma, simulação, física, com, outros, parâmetros, que, não, os, do, default, ok? Na, verdade, o, 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 nome, do, nosso, vídeo, é, dumping, ok? E, o, que, que, vem a ser, exatamente, dumping? Vejam, que, eu, posso, mexer, vamos, mexer, no, angular, dumping, por exemplo, E, vocês, vão, ver, que, eu, vou, subverter, a, realidade, física, Ele, ela, está, simplesmente, perdendo, a, energia, dela, A, energia, que, faz, com, que, ela, tenha, um, um, movimento, angular, aqui, ok? Se, eu, venho, para, 90, vejam, em, 90, vou tentar, 95, vejam, eu, tenho, um, grande, dumping, angular, aqui, se, eu, tiver, 10, vejam, aqui, Isto, significa, que, eu, tenho, um, pouco, mais, de, realismo, ou, seja, a, fricção, entre, os, dois, objetos, Me, permitem, que, o, objeto, tenha, uma, um, giro, ao, 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 entrar, numa, superfície, angular, que, seja, mais, realista, ok? É, para, isso, que, serve, a, gente, fazer, modificações, no, linear, dumping, e, no, angular, damping, vejam, se, eu, venho, aqui, dom, 100, Aqui, no, linear, damping, também, o, que, que, está, acontecendo? Vejam, o, objeto, nem, sai, do, lugar, se, eu, der, 90, O, objeto, tem, uma, freada, muito, brusca, ok? Se, por, sua, vez, eu, dou, um, um, 10, ok? Vejam, basicamente, é, isto, ok? Ou, seja, o, dumping, faz, uma, fintonia, fina, entre, a, fricção, do, objeto, e, o, colisor, ok? E, isto, é, importante, quando, você, quiser, objetos, com, mais, realidade, física, do, que, normalmente, A, 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 condição, default, que, o, software, apresenta, ok? Vejam, o, que, acontece, por exemplo, se, eu, dou, uma, 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 condição, ótima, aqui, Que, seria, bastante, angular, damping, e, pouco, linear, damping, ok? De, forma, que, o, meu, objeto, tem, bastante, realismo, veja, eu, vou, dar, um, 180, aqui, aumentar, Para, a gente, ver, vejam, ele, está, bastante, realista, a, condição, de, fricção, entre, a, a, esferinha, e, o, colisor, ok? Muito, bem, nós, vamos, continuar, nesta, seara, por, enquanto, é, isso, aí, nos, vemos, no, próximo, vídeo.